Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Guto e você já sabe, no nosso canal Para Todo Dia, uma nova dica ao meio-dia. E a dica de hoje é sobre simplificação de frações. E a gente quer simplificar a fração 60 e 96 avos. Para isso, nós vamos escrever os termos dessa fração aqui e vamos dividir apenas por divisores comuns diferentes de 1. O 2, por exemplo. 60 por 2, 30. 96 por 2, 48. Podemos dividir novamente por 2. 30 por 2, 15. 48 por 2, 24. Agora, por 3. 15 por 3, 5. 24 por 3, 8. Não temos outro divisor comum. Então, agora vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 é o número pelo qual a gente vai dividir 60 e 96 para obter a nossa fração simplificada. Mas não sabe quanto é 60 por 12 nem 96 por 12? A resposta já está aqui. 5 e 8. 60 por 12, 5. 96 por 12, 8. Aí já temos a fração simplificada, 5 oitavos. Legal demais, né?